Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube para falar sobre finanças e investimentos com você. Bom, o tema de hoje tem a ver com perda de tempo. Investir e perder tempo ao mesmo tempo. O que tem a ver essa história maluca aqui? Bom, eu acho que, voltando um pouquinho assim na ideia, é importante a gente, às vezes, de tempos em tempos, refletir para que serve investimento. Tem muita gente que quer investir, quer aprender sobre investimento, mas não tem ideia da utilidade que é o investimento. Por que você investe? Para que você investe? Então, a volta a essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo, ela tem que existir de tempos em tempos para que você não se perca no meio do caminho. Porque senão você passa a ter os próprios investimentos como objetivo do negócio. Não é. Investimento nada mais é do que uma ponte. Sempre o investimento é uma ponte entre algo que você deseja realizar e o seu momento presente. Então, você utiliza os investimentos com objetivo. Você utiliza os investimentos para quê? Você utiliza os investimentos para planejar a sua aposentadoria e ter uma vida mais tranquila, mais confortável com a sua família. Você utiliza os investimentos para fazer uma viagem de férias com toda a sua família, de uma que você nunca fez, um sonho. Você utiliza o investimento para comprar um imóvel, num tempo X, Y, sei lá, o que quer que seja, para empreender, criar uma empresa que você, às vezes, quer sair do seu trabalho e tudo mais. Então, você utiliza os investimentos e acumula para essa finalidade. Você quer os investimentos para que eles te auxiliem a pagar a faculdade dos seus filhos, auxiliá-los no início de carreira, tudo isso aí. Então, isso é o que faz a necessidade do investimento. O investimento é um meio. Então, muitas vezes as pessoas se perdem nesse objetivo e começam a se concentrar só no meio. E aí você pode ficar louco ali dentro, remoendo, sem sair do lugar, sem atingir o objetivo e tomando decisões aleatórias que você não sabe nem para que servem. Então, esse é um problema muito grande que, às vezes, muitos investidores se perdem nesse processo e esquecem que o investimento é um meio para atingir um objetivo. Ele é uma ponte, ele não é um objetivo por si só. Mesmo que você tenha um objetivo de acumular o máximo que puder, isso tem uma finalidade, que é usar na aposentadoria, que é o que que seja. Agora, acumular por acumular, sem dar uso, também não é a mesma coisa que não ter. Porque como é que você vai usar isso? E quando eu falo usar, eu não falo usar só em consumo, mas em proporcionar conforto, em transmitir depois para os seus filhos, para os seus netos, um patrimônio que lhes dê conforto, ou mesmo pela satisfação de realizar um bom trabalho profissional e uma forma de reconhecimento da sua vida, né? Então, mas o importante é que sempre tem que ter um objetivo. Toda vez que eu me deparo com um investidor que não tem um objetivo claro, fica muito claro para mim que isso se torna ineficaz, porque você começa a perder tempo com um monte de coisa e você não sabe para onde você está indo, você não tem a menor ideia para onde você está indo. É como um cara velejar sem saber o circuito que ele tem que sair de um lugar e chegar no outro. É como um cara andar de bicicleta sem ter uma meta, vou pedalar tanto. É como o cara nadar sem saber quanto ele vai nadar ou por quanto tempo, sair nadando malucamente. Não faz sentido, você tem que ter um objetivo para isso. Então, isso reforça também aquela ideia do 80-20 do Pareto, que é o seguinte, é você focar 80% do tempo naquilo que te dá retorno, né? E na verdade, 80% do esforço, 80% do resultado está em 20% do esforço. Então, você tentar dimensionar onde você deve colocar o seu foco, né? E sobre isso, eu até falei num outro vídeo que tem aqui no canal, sobre produtividade em investimentos, que também é uma coisa que eu me deparo no dia a dia, que são investidores perdendo muito tempo para situações que vão gerar um benefício real no investimento mínimo. Então, isso é loucura. Então, você começa a aprender tanto, querer interpretar o mundo inteiro, querer saber o que está acontecendo na China, não sei aonde, tal, 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 sendo que aquilo tudo não vai te ser útil para nada. Então, isso é uma coisa importante. E isso impacta fortemente na tomada desse investimento, porque quando o investidor investe sem ter clareza dos objetivos dos objetivos que ele quer realizar, o que acontece? Ele acaba tomando decisão aleatória. Ele perde mais tempo na tomada de decisão, ele não consegue filtrar e ele fica inseguro. Então, muitas vezes, a sua insegurança na hora de tomar decisão foi porque você não raciocinou, não refletiu direito sobre o objetivo desse investimento. E aí, tem um ponto que eu coloco, às vezes as pessoas mandam até aqui no canal, muita gente pergunta assim, André, em função do cenário econômico, em função do que vai acontecer na Rússia, em função do que vai acontecer nos Estados Unidos, em função, em função, em função, em função, em função, em função, o que você acha? Cara, eu não acho nada. Eu acho que o cenário econômico não é o protagonista da decisão de investimento. Eu acho que o protagonista da decisão de investimento é você e os seus objetivos. Esses são os protagonistas. Essa é a finalidade que precisa ser atendida. Então, muitas vezes, o cenário econômico tem um papel pequenininho na sua tomada de decisão. E você quer perder horas e horas e horas da sua semana tentando identificar todas as possibilidades do cenário econômico. Você lê um monte de coisa, um monte de lixo, coloca um monte de lixo dentro da cabeça para processar e só vai sair e dá a maluca dali. Por mais certo que esteja a sua leitura de cenário e tudo mais, ainda assim, o benefício disso pode ser muito pequeno na sua decisão. Então, por exemplo, por que eu acho que o peso do cenário econômico é pequeno na decisão de investimento? Primeiro, você tem um objetivo ao investir, certo? Que é o que a gente está falando no vídeo de hoje. Então, eu tenho um objetivo, o meu objetivo é tal coisa. Se você tem um objetivo, então, de cara, você já vai identificar um monte de investimento que atende a esse objetivo e um monte de investimento que não atende a esse objetivo. Então, você já arranca esse pessoal daqui. Depois, você tem um montante. Qual é o seu montante para fazer esse investimento? Dependendo do montante que você tenha, você vai ter meia dúzia de opções ou 200 opções. Você pode ter as duas situações. Então, o montante vai ser um outro filtro que vai te ajudar a chegar numa decisão. Depois, você tem o seu perfil de risco. Eu quero correr muito risco, pouco risco, mínimo possível. E aí, você vai filtrar e vai ter mais um monte de produtos que vão sair e vai sobrar uma meia dúzia ali. E depois, você vai ter um horizonte de tempo desse investimento. Por quanto tempo eu posso fazer esse investimento? Por quanto tempo esse investimento pode ficar investido? E aí, você também vai ter outro filtro e chegar em pouquíssimos produtos. E aí, o cenário não interfere nisso. O cenário não muda o seu objetivo. O cenário não muda o seu montante. O cenário não muda o seu perfil de risco. E o cenário não muda a sua expectativa de horizonte de tempo, de prazo de investimento. Então, ele vai ter um componente ali que pode ser a última olhada que você vai dar, mas ele está longe de ser a primeira coisa importante para tomar a decisão. Está muito longe de ser a segunda, de ser a terceira, de ser a quarta. Ele é uma das últimas. Ele é uma das últimas informações. Então, eu acredito muito no investimento que é feito a partir do objetivo, porque você está se colocando no centro, como protagonista da decisão de investimento, e não fatores externos que você nem controla. Nem controla. Obviamente, ter uma boa leitura de cenário te ajuda a ficar informado, te ajuda a filtrar decisões melhores, num desempate, numa coisa assim, né? Você está em dúvida entre duas e talvez pode te ajudar. Mas não coloque o cenário como protagonista, porque ele não é o protagonista da sua decisão de investimento. E você tem um risco muito grande de se enrolar com o cenário, tá? Porque ele gera ansiedade, ele te faz perder tempo, e te faz até perder dinheiro, porque você começa a querer adivinhar situações, e às vezes você erra, né? E isso é muito comum. Então, uma coisa que me faz lembrar muito dessa história de cenário é quando, né, quem tem cachorro sabe. Você pega o cachorrinho, bota o cachorrinho, aí você joga um negócio e ele ignora, te ignora. Ele não viu ou sei lá o quê, né? E aí você vai e faz o quê pra ele? Vai lá, cachorro, vai lá, você aponta pra ele. O que o cachorro faz? O cachorro não olha pro alvo, ele olha pro seu dedo, ele olha pra ponta do seu dedo. Quer dizer, ele não entende. Você fala, vai lá, cachorro, vai lá, ele olha pra ponta do seu dedo. Por quê? Porque ele não sabe o que tem lá. Então, quando você foca muito no... Quando você não foca no objetivo, você tá olhando pra ponta do dedo e não pro objetivo lá na frente. Então, mantenha o foco no alvo, no objetivo, e não no dedo. Não adianta olhar o dedo, tem que olhar o objetivo, e você vai ver a sua trajetória até chegar a esse objetivo. Então, a coisa mais importante que eu acho que simplifica o seu processo de decisão, inclusive, e te faz investir melhor, é você se colocar como protagonista da decisão e colocar seus objetivos, suas necessidades de vida no centro dessa tomada de decisão. E não coisas externas, cenário e tudo mais. Até porque o cenário econômico, ele é tão maluco que você vê no cenário de manhã, vê uma coisa, a tarde e outra, e de noite você outra, e você fica perdido. E você fica perdido. E outra coisa, cenário, cenário, acaba virando um jogo de palavra pra todo mundo te vender um produto financeiro. Eu posso inventar um cenário aqui, não, porque isso vai acontecer, o dólar não sei o que, e te vendo um produto financeiro. Ah, não, porque tal coisa, tem que olhar isso, nossa, você viu que fulano falou isso, fulano falou aquilo, o presidente do Banco Central Americano falou aquilo, então, por conta disso, toma aqui um produto financeiro. Pô, para com isso. Você não tá aqui no meu canal vendo isso aqui até agora, talvez você já tenha visto milhares de vídeos, milhares não, porque eu não fiz milhares, mas vários, mas você ou chegou na primeira vez. O que eu digo pra você é o seguinte, eu não admito que você caia nesse tipo de conversa. Então, assim, foque, mantenha o foco, você não vai errar se você focar no alvo. Agora, se você focar no dedo, você vai errar. Beleza, pessoal? Então, esse é o recado que eu queria dar hoje. Gostou do vídeo, gostou da dica, clica no joinha aqui, se inscreva no canal, e vá no blog de valor, blogvalor.com.br e se inscreva lá pra receber a newsletter que eu vou te mandar várias dicas, vários e-mails pra você aprender a investigar da vez melhor. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.